o ato eu sou o vlad oliver bom eu vou ser muito sincero por vocês é que esse conceito ele é muito importante para o andamento do nosso projeto e dos próximos que virão ok entender o projection map é uma coisa que vai ser importante agora se não fosse eu já teria abandonado há muito tempo porque o blender é muito confuso que é uma das coisas que a qual eu concluo obviamente é o seguinte você tem no mundo no planeta nos sete bilhões de pessoas que ocupam habitam esta esta bolota você tem três vídeos de project on map significa que ninguém faz project on map ok e muito provavelmente quanto menos gente faz menos gente sabe fazer e menos gente ainda vai saber explicar é eu consegui entender a metade desse conceito vou passar para vocês o que eu aprendi e o que eu não aprendi vocês dão risada porque há uma coisa óbvia os três vídeos que eu assisti e eu fui buscar na internet mas alguns ok que não versam exatamente sobre esse text repenting mas usam o conceito do text repenting para fazer algumas coisas todas as pessoas incorrem nos mesmos erros ou seja é eles explicam qual é o processo e não salva o processo fala pronto eu pintei tá aqui tá lindo ok um abraço até logo e não é eu eu cáspita isso aqui depende do seguinte que que eu estou fazendo aqui em última análise eu tô pegando dois vejo aqui dois mapas diferentes sobre o mesmo modelo ok e esses dois mapas cada um terá ok cada um terá um um mapa diferente aqui ok este mapa aqui é o mapa original ok esse eu tô chamando de projection ou de projection eu posso projetar a imagem da menina mas não é exatamente isso que eu quero fazer o que eu queria fazer na verdade vejo se eu tiver aqui o projection ele depende de um mapa é aqui é outro problema vejo é se eu colocasse a imagem a imagem original disso aqui vamos vamos tentar fazer um um shading vejam só eu tenho tifa borio tifa face eu vou pegar um terceiro cheio aqui new vou chamar um material ok este material aqui eu vou chamá-lo vou pegar na minha na minha pasta suzuki eu vou pegar a suzuki 4096 que aqui já é a imagem que eu gostaria de usar ok é se eu vier aqui dá um layout não aqui aqui é modeling é texture paint ainda onde eu estou né o texture paint não cheio de animation ah vai para o inferno e o via de aqui é isso aqui é eu poderia escolher essa imagem aqui aplicá-la ok mas não é isso que a gente precisa fazer o que eu fiz o que eu a aplicação da imagem é o projection map isso eu já fiz o que eu quero fazer o projection paint o que que é isso eu quero pintar essa imagem a partir do momento que eu pintar essa imagem vocês têm que entender esse é o conceito que eu preciso que eu vou ter três imagens que imagem é essa eu vou ter essas imagens que fazem parte da minha projeção original ok eu vou ter o projection que é a imagem que eu já mostrei para vocês como é que eu faço eu não fiz ela aqui e vou ter uma terceira imagem que é a projeção espacial é disto aqui isso aqui deveria ser um mapa eu não sei onde fazer esse mapa ok este é o problema e não há cristo nenhum que me mostre onde é ok então eu posso chegar aqui e imagem eu tenho um teste aqui que que eu fiz aqui a imagem mil que eu posso vir aqui é clicar numa imagem tal eu chamei ela de teste quatro mil noventa e seis quatro mil noventa e seis ela tá aqui ela é uma imagem preta ok essa imagem preta significaria o seguinte vejam só é eu posso estar fazendo tudo errado mas eu vou ao texture e pente tá aqui ok ao texture e pente eu estou com provavelmente a imagem errada porque em cada lugar ele coloca uma imagem diferente ok isso aqui é uma outra coisa que é insuportável no 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 blender você não entende o que que você tá fazendo ok então se eu ver aqui textura e pente eu tiver preparado para pintura preparado eu em tese vejo aqui eu venho aqui eu teria que criar um negócio eu teria que ver essa pintura sendo realizada aqui ou no outro mapa sei lá eu aonde ok eu não vejo portanto essa pintura é híbrida ela tá em ela está em lugar nenhum ok é isso aqui é meu problema eu vou descobrir calma tenho fé tem dois problemas que eu tô vendo aqui o primeiro deles é esse o segundo aqui esta figura não ultrapassa esse negócio aqui então eu não sei dizer a vocês se eu teria que dividir isso aqui para arrumar o outro mapa se foi o caso de eu ter limpado os mapas aqui ele perdeu a informação ok eu deveria dar um segundo mapa aqui que me diz ou seja eu tô trabalhando com o jeans e o blender ainda não desenvolveu adequadamente as ferramentas de o dia ok então deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês veja de uma forma que não é muito a primeira coisa que me incomoda profundamente aqui é que existe o clon o com é se você pensa nisso é um tempo né você fala vou usar ferramentas tempo eu não consigo entender lhufas do que é a ferramenta tempo ok porque na verdade ela é esta ferramenta draw aqui que eu preciso usar então é o uso a quantidade de problemas que você enfrenta é uma coisa estupenda aqui ok então vejam o absurdo que que eu tenho que fazer aqui eu tenho que clicar aqui vejam aqui eu tenho texto que é o default então eu tenho que criar um fake user aqui eu tenho que ad brush ad brush e neste ad brush eu vou chamar de face por exemplo que é o que eu quero pintar em última análise esse face vai me pintar de branco aqui porque eu não fiz nada a menos que eu termine a textura como é que se determina a textura veja como isto é estúpido se eu venho aqui ele determina só o slot da textura eu não consigo fazer nada se eu vier aqui ele só dá new texture ou dá um nome ou dá não sei o que não sei o que lá ele já admitiu que ele chamou essa textura aqui mas eu tenho que ir em algum lugar e abri-la efetivamente aqui eu abro a minha textura e ela aparece aqui a partir do momento que ela aparece aqui provavelmente eu pintarei a agora tá começando a funcionar começando a se aproximar do que eu quero bom outros problemas vamos vendo aqui que o que vai ter de problema é só problema ok é eu já consegui então é entender que eu preciso de um brush sair da armadilha do que esse brush não é um clone ele é só um draw ok é modificar o default porque o draw eu não posso usar o default preciso criar um novo e dentro desse novo eu preciso chamar uma imagem que não aparece no slot que você abre para ela ou seja isto aqui é tudo errado pelo amor de deus isso é um é um carro montado do avesso o blender tem sorte que não é a boing que os aviões não caem ok porque se o blender caísse e matasse gente ele ele estava ferrado né porque fazem tudo errado os protocolos de lançamento das coisas mas vamos lá vamos continuar então eu tô aqui com a ferramenta é o que que eu tenho que fazer com a ferramenta é no blender é não é mais no tile agora é no que não dá para saber viu pleno não viu pleno ele vai me é no stencil tá em última análise é no stencil agora é diz os nossos amigos que é o seguinte eu preciso com o botão direito do mouse eu preciso reposicionar reposicionar a minha figura isso aqui ele dá rotate ele dá algumas coisas que eu nem sei fazer é nem quero nem tentar não quero nem tentar que vai me irritar e profundamente e eu quero é que este objeto eu tenho uma última análise aqui agora vamos dar um alto vamos pôr o objeto em algum lugar aqui e com o alt botão da direita eu coloco e juntar um pouquinho maior e isso aqui eu ampli um pouquinho um pouquinho mais veja eu já tenho esse match eu já tenho esse match dado ok eu não precisaria fazer tudo de novo é uma estupidez que não tem tamanho isso aqui isso aqui é estúpido completamente estúpido ok tudo bem a partir daqui eu acredito que eu posso começar a pintar a imagem a maravilha agora funcionou se eu vier aqui cadê meu então eu tô usando um um stencil vou dar um strength de 1 aqui porque eu quero ver a imagem não quero que ela fique não quero perder tempo e tá aqui eu tô pintando agora eu tô pintando aqui não estou usando aqui tá aparecendo aqui não também então caspita eu não sei o que eu tô fazendo esse é o problema ok veja eu consegui pintar a metade consegui pintar dentro da agora ela aparece aqui de um jeito meio esquisito ok tá num lugar fora de de prumo qualquer coisa assim eu mudei a imagem de lugar ver ela saiu de lugar porque eu reposicionei aqui é infernal isso aqui é infernal é muito chato isso aqui e enfim né ele não poderia ele ter que dar um match e deixar eu fazer mas eu já fiz quem que eu gostaria de mostrar exatamente isso bom ela está pintada aí as pessoas chegam e falam o seguinte nos três vídeos que eu assisti prestem atenção muito bem seu objeto está pintado parabéns etc etc cara cadê a imagem onde é que eu salvo essa imagem pela tralha isso aqui foi um complemento eu sei que eu apliquei o brush sobre a imagem etc etc mas não diz como eu salvo ok como é que eu salvo essa imagem pelo amor de deus ok a vem aqui no viu e faz faz o que faz o que meu que vem aqui na imagem salva ela de que jeito ok como é que eu passo isso aqui para a textura ah blender vá para o inferno e aí e aí